Ah, tô tomando um tiro! Agora só você, corre, 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 corre! Pinto, tá aqui! Gente, 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 para tudo! Para tudo que eu preciso muito da ajuda de vocês! Antes de começar esse vídeo, eu queria falar pra vocês que nós somos indicados para os meus prêmios Nick 2020! Nós somos indicados na categoria Canal de Youtube do ano, velho! É uma categoria muito top! E eu venho aqui pedir para vocês de coração para a gente votar muito, mas é para a gente votar muito mesmo! Para você votar, existem duas formas muito simples! A primeira é pelo site! É só ir no site dos meus prêmios Nick, é o primeiro link aqui na descrição! E na minha categoria Canal de Youtube do ano e votar em quantas vezes você quiser! A outra forma de votar é pelo Twitter! Basta você twittar qualquer coisa com as hashtags Enaldinho e MPM! Só de você twittar qualquer coisa, o seu voto já vai estar valendo! E eu vou estar seguindo todo mundo que estiver votando em mim! Então, mano, vai no meu Twitter, me segue e fica usando essas hashtags em tudo que você for postar no Twitter! Conto muito com a ajuda de vocês e vamos levar esse prêmio para casa! Fala, galera! Beleza? Aqui é o Rinaldin e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal! E hoje, meus amigos, eu tô aqui com a minha linda namorada! Recentemente, eu gravei um vídeo jogando Free Fire pela minha primeira vez! E por incrível que pareça, vocês curtiram muito! Então, hoje nós vamos jogar Free Fire com a minha namorada pela primeira vez dela! Inclusive, vocês curtiram tanto o meu vídeo jogando Free Fire que o que eu decidi fazer? Eu criei uma conta na Twitch! Ou seja, eu tô fazendo várias lives jogando ao vivo com vocês Free Fire e, inclusive, outros jogos! A minha Twitch é Renaldinho, que nem tá aparecendo aqui na tela! Me sigam lá que eu tô fazendo muitas lives jogando Free Fire com vocês, que eu tô fazendo outros jogos! Inclusive, eu posso trazer lives jogando com a minha namorada, né amor? Verdade! Se eu gostar, né? De hoje! Vamos ver! Vamos ver! Free Fire, meu bem, é um jogo de celular! Ou seja, a gente consegue jogar apenas com o nosso telefone mesmo! Eu queria jogar junto com você em uma sala pra gente jogar junto! Então, você tá com o celular aí? Pode jogar não com o meu aqui, na minha conta! Na sua conta? Pode! Você não tem que criar a conta? Tá, se você gostar, você cria a sua! Ah, isso facilita! Tá, tá, se você gostar, você cria a sua conta! Tá bom! E ela vai começar bem demais, porque ela vai jogar na conta do gaço! É, né? Sua conta é boa? É um monte de ciúme da minha conta, viu, Aninha? Então, você... Vou tentar não excluir! Faz bonito! Olha, 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 faz bonito! Antes da gente começar a jogar Free Fire, eu queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo de não esquecer de deixar o like também, que é muito importante! Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes, galera! Todo mundo vire pedindo vídeos com a minha linda namorada aqui no canal! E merece o like, porque eu tô trazendo um vídeo jogando Free Fire, que é uma coisa que vocês me pedem muito também! E não se esqueçam também de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos! Pra não perder nenhum vídeo, que eu posto vídeos aqui todos os dias pra vocês! Inclusive, tô postando agora dois vídeos por dia, um meio-dia e um às 19! E agora, vamos começar a jogar Free Fire! Como é a sua primeira vez, com certeza você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas eu acho que é simples, tá? Bom, esse é o seu personagem, no caso do Hugo, tá vendo? Achei bonito! Bonitinho esse personagem! Eu gostei! Legal! Vou te convidar aqui pra uma partida, quer ver? Aí você aceita, vou colocar pra gente jogar e o nosso objetivo é sermos os últimos sobreviventes da sala! A gente vai cair com 50 pessoas, ou seja, 25 outras duplas e a gente tem que vencer todo mundo e só pode sobrar a gente pra gente ganhar! A gente tem que ser a melhor dupla dentre 25 duplas! Exatamente! Vai ser tenso, mas vamos tentar! Bom, vou botar pra buscar a partida aqui... Ai gente, tá carregando o seu corpo, tô nervosa! Já começou? Calma, 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 calma que eu vou te ensinar! Calma, pera que eu vou te ensinar! Mas Renato, eu tô com a gente! Eu vou morrer! Já vi que você aprendeu como é que anda, tá? Se você clicar nesse aqui de cima, você corre, tá vendo? Correu! Aqui ó, você dá soco e dispara com as arminhas, tá? Aqui você deita, aqui você agacha e aqui você pula! Agora começou, começou, começou! Não, achei difícil! Aquilo não era o jogo, hein? Não, era tipo uma sala de espera! É tipo pra você esquentar, entendeu? Não esquentei! Tô mais confusa do que quando eu cheguei! Eu não sei pular, como eu vou sobreviver! Calma, calma! Ó, tamo agora no avião, tá vendo? Eu tô te guiando, não, eu vou guiar, eu vou pular, calma meu bem, eu que tô no comando aqui, ó, eu vou pular, mas eu quero pilotar o avião, o que você tá pilotando o avião? Mas eu não tô pilotando, amor, o avião segue uma linha reta, a gente pode escolher quando a gente pula, entendeu? Vou pular agora, ó, pulei! Se você não mexer em nada, você vai me acompanhar, entendeu? Pera, eu não vou morrer não, né? Não, só me acompanha! Eu tenho que abrir o paraquedas? Ainda não! Mas como que abre? Não precisa fazer nada agora, você tá me seguindo! Se você deixar de me seguir, você vai cair em outro lugar no mapa qualquer, então não deixa de me seguir, tá? Tem um botão escrito aí, ó, parar de seguir, caímos no mapa, beleza? Agora, meu bem, você tem que procurar alguma arma, alguma vida, isso aí você vai procurando no chão, do jeito que eu tinha que se nem andar, você vai procurando, ó. Ai, como é que pega? Eu vi um treco no chão. Faça por cima, aí, ó, clica aqui, ó, MP5, clica em cima. Mas eu clico em cima do treco. Isso, pegou, pronto! Aí você clica, agora você atira, onde já era o soco virou arma, entendeu? Eu tô achando muitas coisas no chão. Isso aí, irmão, pega tudo. Nossa, eu tô muito rica agora. Pega tudo. Aposto que eu tô mais rica que você. Mas a gente é um time, meu bem. É verdade. A gente é um time. A sua vitória é a minha vitória, tá entendendo? Cadê você? Eu quero te encontrar. Eu gostei dessa casa, eu posso, tipo, sei lá, comprar ela. Isso aqui não é The Sims, não, amor. Eu tô aqui, ó, vem cá, me dá um beijo, meu bombo, me dá um beijo, me dá um beijo. Não, mas eu te trouxe esse aqui no chão, esse trem, beijo. É, vida, peguei. Não! Eu peguei, amor. Mas eu achei primeiro. Mas eu vou saber fazer uma... Mas você roubou. Eu não roubei. Amor, é minha. Essa é a minha casa. Eu vou te dar um tiro. Não, não, se você atirar, para de atirar o inimigo, vai saber que a gente tá aqui perto. Vem comigo, vem comigo, tá me vendo? Tô. Isso, me segue, vem comigo. Tá nesse carro aqui, ó, eu vou entrar dentro dele e a gente vai procurar algum inimigo. Eu entrei no carro. Gostei, mas por que você tá dirigindo? Eu quero dirigir. Não, mas depois você aprende a dirigir. Uma coisa de cada vez, meu bem, mãe. Eu quero dirigir. Você quer dirigir? Parece legal, vai, me dá. Você quer dirigir? Amor, foi a coisa mais legal que aconteceu até agora. Eu quero dirigir. Então vai. Se prepara bem. Vai lá. Vamos dar um rolê. Ai, meu Deus do céu. Vai, se você ver o inimigo, você para para a gente lutar contra ele. Aninha, dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. Agora se... A gente não pode ficar parado aqui à toa, não, senão vão atirar na gente. Ai, socorro. Aninha do céu. Calma, é muito obstáculo. Uma coisa, ela não sabe jogar Free Fire. Uma coisa, ela não sabe dirigir. Pra onde você tá indo? Oh, não sei, me guia. Ah, sai do carro, meu bem. Você tá levando a gente pra lugar nenhum. Me segue aqui. Vamos procurar alguém pra gente, pra gente lutar. Vem cá, meu bem, me segue. Tá vendo ali, ó. Ali no fundo tem uma luz amarela. Tá vendo? Lá no fundo. Ali é um airdrop. Ou seja, caiu do céu armas para a gente poder pegar. É pra ir até lá. Vamos lá, porque provavelmente vai ter cara querendo pegar aquilo. Se não tiver, a gente pega as armas. Mas tem cara, tem gente. Fiquem preparados que pode ser o primeiro confronto da partida, hein. Tem cara pra cá, você viu? Deu tiro pra cá. Não vi não. Então tem um carro aqui, vem pra cá. Me segue, me segue. Me segue que eu vi presença de inimigo. Mas onde você viu o inimigo? Eu... Ah, é que... Ah, é que... Ah, é que... Ei, Naldo, você me levou pra esse rio, né? Morri! Pera, pera, pera. Nossa, Naldo, pera. Pera, pera, pera. Eu vou derrubar o cara. Nossa, velho, não. Nossa, que raio. Ai, derrubei ele, tá vendo? Ah, parabéns. Eu morri. Não, mas eu te vinguei. Pé, você mandou entrar no rio. Eu vim bem em você. Escuta, você morreu, mas... Ai! Bem feito. A gente é um time bem feito, olha. Bem feito. Ai, Aninha, calma. Vamos jogar mais uma partida, porque essa primeira foi só de teste. Aqui não começou ainda não, né? Não, ainda não. Ó, meu bem, avião já tá andando. Ó, aqui, ó, aqui tá, amor. Vai ter que ser aqui mesmo. Vambora, vambora, vambora. Ó, a gente já tem que cair e procurar armamento, tá? Eu tô pegando umas munição, mas eu não sei se é munição. Tem munição certa pra arma? Tem? Tem. Tem. As munições são diferentes mesmo. Mas... Vai pegando. Ai, cara, aqui tem cara que... Não, não, não. Derrubei, derrubei. Mas se tinha esse cara aqui, tem mais cara, tá? É perto, então fica esperto. Ó, amigo, ele tá aqui. Ó, amigo, ele tá aqui. Ó, amigo, ele tá aqui. Nossa senhora, o cara me deu muito tiro, meu bem. Eu tô com pouca vida. Ele tá aqui, mas eu... Não, ele deu muito tiro em mim. Acabou minha munição. Eu estou agora passando por um momento de dificuldade. Eu vou atrasar ele. Não vai atrasar sozinha. Ai, meu Deus do céu. Eu vou te vingar. Ih, tá tirando em mim. Vou levar. Cadê ele? Matei, 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 matei. Te salvei, meu bem, te salvei. Tá vendo esse negócio de laranja aqui? Ah. Tá vendo? Tô. Fica perto dele, olha que legal. Por quê? Fica perto. Fica pertinho. Isso. Por quê? Eu vou ganhar o quê? Pera. Eu vou ganhar algum item. Pai, você me matou, hein? É só pra você aprender. Mas eu achei que eu não tinha como machucar o outro. É só pra você aprender, tá? Se você ficar perto desse negócio, ele pode explodir. Pronto. Te revivi. Mas agora eu tô sem vida. Eu te dou vida. Toma, calma. Eu te dou vida. Eu tenho, toma. Nossa senhora, eu não tinha. Fica perto de mim, por favor, Ana Clara. Vamos procurar alguém agora, minha. Vamos procurar alguém agora. Vem cá, me segue. Faltam 12 players vivos. Ou seja, a gente tá mandando bem. A gente tá mandando bem. A gente escondeu o jogo todo, né? Porque... Não, a gente tirou uma dupla. A gente eliminou uma dupla. Tá vendo que tem uns airdrops aqui? Ô, cuidado, você vai ganhar esse penhastro aí, hein? E eu tô indo atrás. Não, aqui, relaxa. Ela acha que não é assim também, não. 8 pessoas vivas só, tá? Eu acho que dá pra gente ganhar. Vou entrar na safe. A gente tem que procurar algum... Ali, ah... Ai, não, é cara não. É meu celular que tava sujo. Tem ninguém aqui. Ai, tá onde? Tira aqui em cima. Aonde? Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Vem cá, vem cá. Tem cara aqui dentro dessa casa. Nessa casa tem cara, vem nessa casa tem cara. Tem vários caras aí, ó. Ai, tô tomando... Já me matou? Te deu, vou ver pra perto de mim, pra perto de mim, pra perto de mim. Não consigo, cadê? Ah, te mataram, Aninha. Mas calma, não tem problema. Não tem problema, porque eu vou ganhar. Ai, é a última... É, gente. Segunda partida que a gente joga e que a gente perde. Essa vai ser a nossa última partida e a gente precisa fazer bonito. Duas partidas já deu pra você aprimorar as suas habilidades e já dá pra gente ganhar. Ó, Aninha, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a gente vai conseguir, Analdo. Vamos lá. Cadê, cadê? Vem cá, vamos lá. Onde é que eles estavam? Olha, eles estavam aqui nessa casa. Nessa? É, o exame tá por aqui. O exame tá por aqui, 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 aqui. Ai, Analdinho, você me... Derrubei, derrubei um, derrubei um. Cadê o outro? Não sei, mas eu derrubei um. Ih, tomei tiro. Então cuidado. Ai, caí, caí. Me sobe aqui, meu bem. Ai. Nossa, amor, calma. Ai, eu tô aqui. Tem alguém me dando tiro, velho. Ai, eu morri, eu morri. Agora é só você. Tô tomando tiro. Agora é só você. Corre, 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 corre. Ih, tô tomando tiro. Não. Oh, não, Analdinho. Aninha, não, 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 não. Mais uma, mais uma. A gente só cai e morre. A gente só cai e morre. Não é possível, não. Pula aí, pula aí, Aninha. Pula aí, ó, você que tá puxando. Agora você que tá controlando. Me segue, velho. Eu tô te seguindo. Calma, cai perto daquela... Tá caindo o cara ali perto, tá vendo? Ai, eu não gosto de gente caindo perto de mim. Tem arma aí, pega essa arma. Pega ela, pega essa arma. Calma, Analdo, eu vou pegar. O que é isso aqui? Eu posso pegar também? É tudo arma, amor. Pode pegar tudo. Tá bom. Pega esse estranho no chão aí. Vou pegar, tô pegando. Ó, tem cara aqui. Calma, calma, eu vou te defender. Eu tô com pouca vida. Eu tô com pouca vida. Calma, Aninha, vem rápido. Calma, eu tô indo te defender. Ai, tô tomando tira. Cuidado, cuidado. Fica abaixado, Aninha. Calma, eu tô agachando. Você tá correndo. Vai na frente. Tá, eu tô indo. Me segue, me segue. Aqui, ó, cara aqui, cara aqui, cara aqui. Mas calma, Analdo. Cara aqui, dois, é dois, é dois. Aninha, me ajuda. Calma, calma, calma. Vai, vai, atira, atira. Atira. Matei. Você matou? Mas que é isso? Finalizei, finalizei. Tá no chão, finalizei. Ai, que felicidade. Tem mais cara, tem mais cara. Tem cara aqui dentro. Ai, me matou. Te matou já? Já me salva. Pera, calma que eu vou te salvar, meu bem. Calma que eu vou te salvar. Não, Analdinha, me salva, eu tô morrendo. Vem vem pra perto de mim, eu tô perto de mim. Eu não sei que eu podia ir morrendo. Mas junto. Ah, amor, eu sei você, mas eu tô muito feliz. É, né? É o primeiro dela. Tá feliz, né? Foi uma vitória pra mim. Entendi. E a gente morreu, perdemos o jogo. A gente morreu porque você não me salvou. Bom, gente, pelo visto, a gente não conseguiu fazer nenhuma partida boa hoje. Eu fiz. Você matou um cara, Aninha. Mas foi muito bom. Eu pulei. E ao mesmo tempo que eu pulei, eu confesso que eu pulei meio que sem querer. Eu já tirei e eu matei ele. Mas a gente perdeu a partida. Eu ganhei meu dia. É, realmente, quando você tá começando a derrubar o primeiro bonequinho, é legal realmente. Então, parabéns. E realmente merece os parabéns, tá? Essa foi a primeira vez da minha namorada jogando Free Fire. Se vocês quiserem ver mais vídeos jogando Free Fire aqui no canal, é muito importante você deixar o seu like. Eu posso trazer mais vídeos jogando com ela, mais vídeos jogando com o, com os meninos. Então, mano, deixa muito like. Lembrando que no momento exato em que esse vídeo sair, eu vou tá online lá na Twitch fazendo uma live jogando com vocês. Então, mano, entra lá, comenta no chat que eu vou tá mandando um salve pra todo mundo que entrar na minha live agora. Quem sabe a gente não chama alguém da live pra jogar com a gente e ajudar o nosso time. Porque convenhamos, né, amor? Apesar de eu ter brilhado. É, realmente, nós dois juntos no mesmo time não vai dar muito certo não. A gente vai perder tudo. Então, a gente precisa de alguém pra ajudar. E pode ser você. Não esqueça também de se inscrever no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo. Me siga também em todas as outras redes sociais. Estão aqui na descrição, meu Instagram, meu TikTok. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu e... Tchau, 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 tchau.